Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou compartilhar alguns recebidos da loja Lior E lá no site da Lior você encontra artigos de utilidade doméstica, presentes finos, artigos para decoração que vão deixar a sua casa ainda mais linda E aproveitando também que está tendo uma promoção muito legal lá no site da Lior que eles estão completando 10 anos, gente Então é a promoção Renove a Sua Casa que eu vou compartilhar mais informações aqui pra vocês durante o vídeo Então bora conferir aí os recebidos Gente, olha a caixa que chegou aqui da Lior e são itens de utilidade doméstica e decoração Vou compartilhar com vocês Então aproveitem essa promoção Tem muita coisa legal, vou falar um pouco mais dela aqui com vocês Abrindo aqui a caixa, mostrando os produtos pra vocês verem os produtos de qualidade que eles têm lá na Lior, tá bom? Então bora abrir essa caixa que eu tô curiosa pra ver o que veio aqui dentro E aí E aí Gente, olha só Já abri aqui a caixa Veio tudo bem embaladinho, tá vendo? Olha o cuidado, gente Bastante plástico bolha Porque são itens bem delicados, né? Todos esses itens que eu recebi Vou mostrar pra vocês Está participando da promoção, tá? Se você adquirir qualquer um desses produtos Já pode ganhar aí o seu cupom E começar a participar da promoção lá no site Então eu vou tirando aqui E colocando na mesa E já vou falando pra vocês aqui a descrição dos produtos, tá? Esse daqui é um jogo americano dourado De 38 centímetros No formato de coração Olha só que lindo Olha isso, gente Os detalhes, né? Então eu vou colocando aqui na mesa Mostrando os outros itens Olha só como veio tudo bem embaladinho, gente Eles tiveram muito cuidado, né? Pra enviar os produtos Olha só Vou pegar aqui esse Vou mostrar pra vocês Conjunto de talheres Que lindo, gente Olha isso Os detalhes Muito lindo, né? E o legal também É quem está participando da promoção Vai ter prêmios diários Serão sorteados kits Produz da Lior Para a composição de uma mesa posta, gente Imagina só Ter esses itens aí na sua mesa posta, né? Como essa petisqueira Coração Olha só que linda Tá vendo? Eu vou abrir também Pra mostrar pra vocês Os detalhes Vou deixando aqui na mesa E eu também recebi aqui Esse prato Para a sobremesa coração Olha só que lindo Vieram aqui quatro pratos Do mesmo modelo Desse prato Para a sobremesa de coração Peguei essa caixinha Que está aqui no canto Olha só, gente Que lindo esse item também De decoração Dá pra usar como decoração Colocar na mesa posta, né? Esse próximo aqui É uma garrafa térmica Olha que linda, gente Veio também aqui dentro Essa queijeira coração E esses daqui com certeza Devem ser itens mais frágeis Tá vendo? Que veio com bastante plástico bolho Eu vou tirar aqui E mostro pra vocês Vou abrir aqui as caixas menores Pra mostrar os detalhes Aqui pra vocês Desses itens maravilhosos E neste ano A Lior está completando Dez anos, gente Então por isso Eles estão comemorando E lá no site deles Tem uma promoção Renove sua casa Que estará disponível Até o dia 31 de março Agora de 2024 Então vai ter vários prêmios Então se cadastrando no site Participando da promoção Você pode ganhar prêmios instantâneos Ou seja, gente Você pode ganhar na hora Vale compras De até R$700 Isso é muito legal, né E todos esses itens Que eu mostrei pra vocês Vocês já podem participar Da promoção E a cada R$30 Em compra de produtos No site Vocês vão ganhar O número da sorte Pra estar participando Da promoção Então agora Vamos abrir aqui As caixinhas menores Pra mostrar pra vocês Os detalhes, né Que eu sei que vocês gostam De ver Olha só Essa daqui É a queijeira coração Olha que linda, gente Olha que delicadeza, né Olha aqui a parte De baixo da queijeira Tá vendo Vou colocar aqui Pra mostrar pra vocês Olha que delicadeza Muito linda, né E esse também É um dos itens Que vai estar disponível Lá no site Pra você estar Participando da promoção Gente Já tirei aqui O plástico Olha só Essas daqui São xícaras de chá Cristal coração Então vocês estão vendo Que todos os itens Tem o detalhe de coração, né A queijeira também Como eu falei pra vocês Da promoção, né Além de você participar E ganhar vários prêmios Você vai ter vários itens Lindos aí Pra sua casa E no final da promoção Também você pode ganhar Até 30 mil E mais 4 mil Em produtos Lior Imagina você ganhar 4 mil reais Em produtos Tão lindos assim, né Tá muito legal Essa promoção E no final Serão um total De 65 mil reais Em prêmios Então tem muita chance De você participar E ganhar também E ser sorteado E agora eu vou abrir Aqui com vocês A garrafa térmica Gente Eu já havia Pesquisado Essa garrafa térmica No site Da Lior Eu fiquei apaixonada Por ela É muito linda Olha só Vou tirar aqui E mostrar pra vocês Os detalhes Olha isso, gente Que linda Que linda, né Essa cor branca Combina com tudo Pra colocar no seu cantinho Do café Olha isso Aí avisando também Pra vocês Quem quer participar Da promoção Basta cadastrar O cupom fiscal No site da promoção Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo pra vocês Aí você faz lá Pelo menos 30 reais Em compra Vai ter o seu número Da sorte E você já vai lá No link Cadastra o seu cupom fiscal Pra participar E ganhar os prêmios E os prêmios instantâneos Também Então já tirei aqui Quase tudo, né Gente Só falta agora Os pratos Pra mostrar aqui Tudo pra vocês E agora Vou mostrar aqui Tudo detalhado Pra vocês Já tirei tudo aqui Das caixas, né Esse daqui É um lugar americano Ó, formato coração Vieram quatro Tá vendo Com esses detalhes Dourado Muito lindo Tem os pratos De sobremesa Também vieram quatro Olha só A petisqueira Essa daqui Formato coração A garrafa térmica Que eu amei Achei linda demais Tem esse item também Olha só Que fofo A quejeira Aqui o conjunto De colheres Que tem esses detalhes Também, né De aço inox E as xícaras Também Com esse detalhe Aqui da alça De coração Então esses foram Os recebidos Da Lior Um item mais lindo Que o outro, né Gente Então aproveite Para participar Da promoção Você é cadastrando Seu cupom Lá no site Você já está Concorrendo aí Aos prêmios Vou deixar o site Da Lior Aqui na descrição Do vídeo Para vocês E de todos os itens Também que eu mostrei Aqui no vídeo E para vocês Que são meus seguidores Tem um cupom exclusivo Que também vai estar Aqui na descrição Do vídeo Quando você for lá No site Finalizar a sua compra É só colocar o cupom E você tem um desconto De 10% Tá bom E aproveite a promoção Para renovar a sua casa Quanto mais você comprar Mais você tem chance De ganhar Então é isso, gente Vou ficando por aqui Com vocês Um super beijo E até o próximo vídeo